Mas enfim, só tava falando a questão Pra mim tava ok Só tava falando essa questão do match de ontem aí Assim, a parte das partidas Blitz dá pra usar como aprendizado Partidas Blitz As partidas Bullet Entretenimento apenas Pode ser de Bispo ou de Torre aqui, né? Fazendo é cheque duplo, né? E assim, também, só pra deixar avisada a galera Não é muito interessante vocês considerarem Aqui não é match Ah, não, aí pode tomar de rei, tô louco Então, não é muito interessante vocês considerarem Partidas Bullet como treinamento, viu? Quem pensa que é, tem que dar Blitz, sim Blitz pode ser utilizado como uma parte Sadia do teu treinamento Entendeu? Então, tipo, é só questão de saber essas diferenças Partidas Blitz Use-as como treinamento Partidas Bullet Não vai mudar nada na vida de ninguém E esse aqui Nossa, não tô vendo esse aqui, não Mate em dois aqui Ah, faço cavalo Não, é fazer cavalo, gente Eu fiz o... Ah, sem predão Nossa Seguei aqui Nossa, o que que esse rei... É, toma ou é? E esse aqui? E esse aqui... Olha que jogada interessante Se tomar, mate aqui Se tomar a torre, mate aqui E não tem como defender o Dama B2 Foi bem legal o Gaúcho Nadando as partidas Ele e o Gattaz, né? O que que aconteceu, Tevino? Nossa, tá rolando umas tretas aí no chat Não é zoeira aí Eu não tô entendendo Mas beleza É... Pessoal, vamos tomar um chazinho de camomila aí O dia de tiltar é terça-feira Com o title chooser Esse dia sim é vale tudo Ah... Cavalo F6 Cheque de torre E Dama H5 mate É... Digamos que a Dama capture e mate aqui Então assim, ó Esses... De novo, voltando aqui Já que a gente tá falando até das partidas Blitz Essa questão de treinamento de cálculo Esses mates em dois É muito importante Se você quer evoluir no seu cálculo Porque às vezes a pessoa pensa assim Ah, mate em dois é fácil Eu resolvo... Né... De boa, né? Ah, não vou melhorar com isso e tal Mas você absorve certos padrões Entendeu, ó Isso aqui é um padrão de mate Esse mate com o cavalo aqui E os peões nessa formação Onde o rei não consegue fugir pra cima Isso é um padrão Pode não ser um padrão frequente? Talvez não seja Mas é um padrão que você tem que aprender Então esse livro do Polgar 5.334 problemas e combinações Livro lançado em 94 Esse é um livro É... Que vai ajudar a galera a melhorar no cálculo Entendeu? E aí até... O pessoal até me pergunta No Instagram Ou... Enfim, nas redes sociais em geral Ah, já recebi essa pergunta um milhão de vezes Como que eu melhoro no cálculo? Bem, uma das formas Não é a única, obviamente Uma das formas é fazer Bastante exercício de mate Em dois, por exemplo Ou mate um inicialmente Depois mate em dois Ah, mas eu... Eu já fiz muito exercício de mate em dois Quero fazer mate em três Cara, eu te garanto que ainda assim Você pode insistir um pouco mais Nos exercícios de mate... Mate em dois Mate em dois até o cálcio em face Pra vocês terem ideia Entendem? Entendeu? Então até o cálcio em face mate em dois Imagina nós veros mortais Entendeu? Pessoal, eu nem tô prestando atenção muito aí nas tretas aí do chat Não, porque... Tipo, tem até minha mãe aí que toma conta aí disso aí Depois ela me avisa aqui o que aconteceu E os moderadores aí Mas eu realmente vou tentar dar uma focadinha aqui na questão dos mates Se for uma treta séria aí vocês me avisam Eu vou seguir aqui no treinamento Tranquilo? Alguma coisa... Eu acho que vocês conseguem resolver aí, né? Eu... Eu nem vi o que aconteceu exatamente Alguma coisa mais pesada aí É... Tá, aqui mais um antes Esse aqui eu... Eu tenho que deixar vocês resolver Vocês pelo menos pensarem alguns Enquanto isso eu quero checar uma coisa aqui no ChessBase Vou só verificar uma coisa Tá quase terminando São de pretas É... Isso, bem, esse aqui Entrega a dano A rei toma aqui Se rei G3 É uma G2 Isso aí, beleza, pessoal? Esse aqui Então vamos ver se isso que trava Ah, dama D3, né? Dama D3 Rei toma Cavalo G3 3 Exato Cavalo G3 Mate de bispo É... Esse aqui já não é um padrão tão... Né? Quer dizer Verdade sim Muitas vezes pra você dar mate em 2 Ou alguma combinação elaborada Você vai ter que sacrificar a dama Mas aquele sacrifício aqui Esse aqui já é mais... Mais acessível, né? O mate do corredor Você sacrifica a dama no peão É... Esse aqui é... Ah, esse é interessantíssimo Dama H3 Ameacei mate em G2 imparável Só resta tomar Cavalo entra E aparece esse padrão De cavalo e bispo atacando o rei Tudo isso É padrão tático Entendeu? Então assim Quer melhorar no cálculo? Aprendendo os padrões de mates Por exemplo Tanto pra você não levar Na hora que ele aparecer na partida Você saber identificar E se prevenir, né? Tanto quanto você Quanto você Lembrar na partida de um padrão E falar Caramba Aqui eu posso aplicar Aquele padrão de mate Que eu aprendi semana passada Entendeu? Inclusive até vou citar de novo O match de ontem Lá com o Lucas, né? Claro que no... Nas partidas Blitz e Bullet É... Às vezes a gente tem que fazer Combinações táticas É... Muito rápidas E muitas vezes a gente erra Um cálculo Eu lembro que teve uma partida lá Que eu joguei com ele ontem Que eu jogo Um bispo Toma F7 Achando que ganha a dama dele Mas na hora que ele toma de rei A torre defende a dama Foi uma... Uma moderna Se não me engano Eu até lembro da partida aqui Então ali Foi um Bullet É... Foi uma associação errada De tema De tática, né? No caso Eu fiz uma combinação Achando que ia ganhar a dama dele Naquela tomada de decisão rápida E depois eu vi que estava errado Mas acontece, né? Mas é... Nas partidas Blitz, por exemplo Que é onde... Mas a gente consegue ver Um certo xadrez de qualidade Não vai ser um super xadrez Mas vai ser um xadrez de qualidade É... Acontece muitas vezes Essa questão de... De tema, entendeu? De... De padrão E você só vai Aplicar aquele padrão Se você já conhecer, né? Você que você descubra na hora ali Você é um gênio ali Inventa padrões na hora aí Olha esse aqui que interessante Eu desvio o bispo do adversário E dou mate Dessa forma, entende? Isso também é um padrão Do desvio Esse aqui também, ó Atração Atrai o rei pra H3 E mate em F1 Também é um padrão Então assim O jogador de xadrez Ele melhora de fato Proporcionalmente Ao número de padrões Que ele tem, ó Olha o mesmo ali, ó Igualzinho ali O que a gente fez agora mesmo Então esses padrões aqui Eu fazia quando eu tinha 13, 14 anos O que até nem é uma idade tão... Tão assim Precoce, né? Pro xadrez, né? Muita gente treina xadrez Sei lá Estudando xadrez Desde os... Ou soltou o mouse Era da H3 Essa pessoa solta o mouse Essa pessoa treina xadrez Sei lá Desde os 6 anos de idade Ela vai adquirir esses padrões aí Olha que interessante esse Já que é pra sacrificar a dama, ó Agora o bispo tá aberto, entendeu? Então até fica a dica Quanto mais cedo Vou deixar vocês resolver aqui Eu já até vi Quanto mais cedo A pessoa começar a treinar Por exemplo, cálculo Que é o que a gente tá fazendo agora Quanto mais cedo Quanto mais jovem ela for É... No longo prazo Mas... É... Uma maior força de jogo Ela vai adquirir Isso assim Ah, então A pessoa... É assim, eu tô falando pessoas Com inteligência normal, né? Caso de super gênios Aí é diferente É tudo... Tudo diferente Super gênio é outra história, né? Vamos pegar assim Uma pessoa normal Pessoa tem uma inteligência normal Apesar de que isso aí também é um conceito Super... Subjetivo também, né? Sei lá Conceito de normalidade Mas vamos supor assim Uma pessoa com inteligência normal Aí a criança tem, sei lá Seis anos de idade Ela começa... Ela gosta de xadrez naturalmente ali Nasceu gostando de xadrez Aí Os pais dela Colocam ela pra treinar xadrez E o treinador dela Começa a aplicar, por exemplo Exercícios de mate em um Mate em dois e tal Ela com seis anos Claro que com seis anos Primeiro ela vai ter que aprender As regras básicas Vamos supor que ela aprendeu isso rápido Então Com seis anos Ela começa a fazer Esse tipo de exercício Uma inteligência Normal Ela consegue, viu? Claro que ela não vai fazer Esse exercício Na velocidade que eu estou fazendo E Provavelmente também Não vai acertar todos Vai errar muitos Mas assim Se ela começar Esse tipo de processo Que a gente está fazendo aqui Com seis anos de idade, por exemplo Mas assim, ó Fique claro Pra isso acontecer Ela tem que gostar de xadrez, viu? Ela também que Enfiar a goela abaixo Aí Ah, vem cá treinar mate em dois Aqui Ah, mas eu não gosto Eu quero jogar bola Aí fica complicado Sei lá Aí tem que ter um jogo de cintura Mas se é uma criança de seis anos Por exemplo Cinco anos Sei lá Acho que seis anos É uma idade legal Dá pra começar com quatro Viu, galera? Mas aí O tempo de concentração é muito curto Mas vamos supor Seis anos Fazendo esses mates em dois Pensa comigo Ela com dez anos de idade Irmão Vai estar um monstrinho, né? Vai estar um mini monstro Do cálculo, né? É o que acontece Com esses indianos aí Prodígios, né? E até mesmo Os não prodígios Mas que são esforçados, né? Digamos que ele se torna um prodígio Às vezes ele nem era Mas ele Ele começou na idade Bem cedo, né? Aí até respondendo Ah, mas e se eu comecei tarde? Beleza Não tem problema Não é Ah, eu comecei Sei lá Com dezoito anos Ok A única coisa é que Se você começar a fazer Esse tipo de treinamento Com dezoito anos Vai ser meio difícil De você ser campeão mundial Vai ser também Um pouco difícil De você Talvez se tornar Grande mestre Mas isso Não te impede De você se tornar Um forte jogador de xadrez Depois de alguns anos É só uma questão de Velocidade Para atingir certos objetivos Então, por exemplo A gente vê assim Ah, o fulante tal Virou mestre Com, sei lá Doze anos de idade Bem, você tem que ver Quantos anos Ele já estuda xadrez Ele estuda desde os seis Desde os cinco Né? Então Eu, por exemplo Posso falar a minha história Eu não comecei xadrez Tão cedo Igual muita gente começa Comecei As minhas primeiras Aulas de xadrez Eu tinha Doze anos Entende? E detalhe Eu ainda parei o tempo Eu fiz doze Mais ou menos Fiz ali Alguns meses de aula Eu ainda não Não entendia Que aquilo Poderia ser pra mim Eu ainda não tinha Tipo Quando eu comecei Com doze Eu não Não pensava assim Ah, eu quero treinar Isso com vontade Pra melhorar Sabe? Tipo Não tava isso na minha mente Aí eu dei uma parada Voltei Isso foi em noventa e sete Aí em noventa e nove Então tipo Teve um gap Aí mais ou menos De um ano e pouco Noventa e nove Eu voltei Treinar xadrez Não me falo a memória Noventa e nove Ou dois mil Então com quatro Eu falo que eu realmente Comecei xadrez De verdade mesmo Com quatorze anos Noventa e nove Então tipo Pô E ainda se parar pra pensar Se a gente for analisar assim O lado competitivo É... Quatorze anos E ainda galgar Virar grande mestre Eu acho que é Tipo É bem correria ainda Mas porque eu me esforcei também Me esforço E tal Então tem esses detalhes aí Essa questão também de tempo E tal É muito relativa Tudo depende Ah Fulano Fulano começou a jogar com quantos anos? Ah Com sete Fazer aula Com sete anos Bem Então se ele não parar A projeção dele É que quando ele tiver Sei lá Dezoito anos Ele vai estar muito forte Ah O fulano começou com vinte anos de idade A estudar xadrez de maneira concreta Bem Então É Digamos que É Só de sei lá Algum tempo depois Que realmente vai poder pensar assim Semestre Alguma coisa E isso também depende das horas que ele investir da vida Certa resposta Mas tem isso Eu ainda perdi a tempo com o Cruzeiro Nossa Eu já perdi muito tempo com o Cruzeiro Nunca vi nada em troca Quer dizer Não Já vi sim Vai Alegrias aí De títulos Mas é Eu digo Cruzeiro nunca me patrocinou Por exemplo Ah e detalhe Eu aprendi Jogar xadrez É Ao sete As regras básicas Com meus pais E Estudar xadrez Aos doze Com o Julio Apertosa Aí eu dei uma sumida O Julio O Julio Deve ter ficado um pouco decepcionado Comigo na época Mas aí com Quatorze anos Eu voltei Julio Não vou te abandonar mais aí Vamos seguir aí E tô aqui até hoje Se tomar de rei Se tomar de rei Para os oito Para os oito Para os dez anos Chega com doze anos Chega com doze anos de idade Chega com doze anos de idade O menino Às vezes já tá A criança Já tá super desenvolvida na luta Ela vai simplesmente Para Às vezes Dependendo da Da arte marcial Sei lá Se começou com sete Quando tá lá com doze Com a treze Já tá até virando faixa preta Dependendo da arte marcial Dependendo do empenho Aí a pessoa Para de treinar Aí tipo E aí O que você vai fazer Complicado Enquanto isso Deixa eu ver Esse exercício Entende? Então Isso eu também já vi No xadrez Quantas pessoas Na minha época Lá da casa de xadrez Por exemplo Até no pré-casa de xadrez A pessoa A pessoa que começava o xadrez Estava desenvolvendo absurdamente Fazendo exercícios rápidos E tal Já tendo noções incríveis Do jogo Aí pega e some Aí o que você vai fazer? Você como treinador Tem nada que fazer A pessoa parte Você deu o treinamento A pessoa Absorveu o certo treinamento Depois desapareceu Tem que fazer E também outra coisa O pessoal pergunta muito assim Ah, o que vale mais? Talento Ou É O esforço No treinamento? Discutivelmente Eu acho Em qualquer área da vida O que vai valer mais É É o esforço O talento Ele é só um catalisador Viu? Já vi muita gente Talentosa No xadrez Que poderia virar Grande mestre Se Se Fizesse Sequência Mas aí a pessoa Não se esforçava O suficiente Aí às vezes Até um jogador Digamos Menos talentoso Ele Ele Conseguia superar Entendeu? Pelo Pelo esforço Então vocês tem que pensar Que O talento É só Um acelerador Catalisador Então H2 A gente ocupa Aqui a casa H2 Que poderia ser Uma fuga Ele vai tomar De qualquer cavalo E aí Mate com esse cavalo Porque o outro Vigia G1 É O talent player Falou uma coisa Que eu já vi acontecer Trocentas vezes Viu? Cara Isso eu já vi acontecer Olha Ele falou O talent player Escreveu aqui Eu tinha uma aluna Que ensinei xadrez Que obteve bons seus taz Mas largou Para namorar Isso eu já vi Tanto versão masculina Quanto versão feminina Eu já vi acontecer A adolescência É uma idade complicada A evolução no xadrez É muito difícil? Bem Eu acho que a evolução Em qualquer esporte Ela Vai depender De dois elementos Primeiro A pessoa Gostar do esporte Ela querer Praticar Sem ser Querer treinar E praticar Sem ser Forçada A barra E O empenho Que ela vai ter Com aquilo Claro que aí também A gente pode emendar Também Treinamento de qualidade Qual o treinamento Que ela está fazendo? Caramba Meu ventilador Ficou barulhento Aqui De repente Da uma para a outra O que acontece Com esse ventilador? É Eu não sei Se está dando Muito ruído Aí Então é Essa questão Aí Essa questão Aí Tipo De treinamento É sempre isso Isso Eu falo Na maioria Dos esportes Eu acho que é assim Eu posso falar Tanto do xadrez Quanto de arte marcial Nesse quesito Porque eu treino Arte marcial Não sou profissional De arte marcial Mas eu sou um praticante Há bastante tempo Inclusive eu treinava Quando era criança Até Mas eu não dei sequência Aconteceu justamente Aquilo que eu falei Aí eu fui voltar Depois de adulto Por exemplo Eu treinei judô Só para vocês terem ideia Se não me engano Quando eu estava no É Na pré escola É Pré né Que chama Pré né O que era isso Chamava pré Nem lembro Treinava judô Aí eu treinei lá Não dei Não dei sequência Eu lembro até Dos rolamentos Que eu fazia E tal Algumas técnicas Lá que eu aprendi Beleza Quando eu tinha Mais ou menos Dez anos De idade Eu acho Eu treinei Taekwondo Fiz lá Uns dois anos De taekwondo Se não me engano Cheguei na faixa Azul Só fiz uns três anos De taekwondo Eu acho Não tenho certeza Aí eu cheguei Na faixa azul É uma faixa até razoável Em termos de graduação E eu treinava Firme Assim Aí eu sumi Com vinte anos Eu voltei a treinar Taekwondo Porque meu irmão Começou a treinar Taekwondo Na verdade com dezenove Eu voltei Por que meu irmão Começou a treinar Meu irmão com seis anos Meu irmão Minha mãe colocou Meu irmão no taekwondo Com seis anos É Aí eu falei Quer saber Vou voltar Nessa parada aí Eu sabia que não perdi A graduação Mas eu fiquei Do que? Dos doze Até os vinte Parado No taekwondo Dezenove Dezenove Na verdade Ah vou voltar Vou ver No que é que dá Aí eu fui Tomei gosto lá Eu fui treinando Treinando E treinando E tal E aí Algumas técnicas Eu até tinha na cabeça Claro que a gente esquece O judô nacional Ele chama Raul Raul Molina É Raul Capel Aliás Molina Acho que ele É Raul Capel Molina Ou é só Raul Capel Agora me deu um brando O pessoal conhece ele É Raul Capel Molina O nome do meu tio Conhece ele E ele é bem conhecido No judô Eu falei Caramba Eu tenho um tio Que é lenda No judô nacional Já foi Terceiro no brasileiro Já disputou Muitos campeonatos Eu vou treinar com ele Só que também Comecei de mais velho Ah e detalhe Viu Eu já fui Vice campeão mineiro Na minha categoria De taekwondo É O cara que me ganhou Me massacrou Se eu lembro Nunca levei tanto chute Quanto aquele dia Ah meu pai ta falando Raul Capel Donha Eu errei o nome do meu tio Raul Capel Donha O Raul Capel Donha É conhecido No judô nacional Então assim Eu to falando Essa questão Das artes marciais Porque elas se aplicam No xadrez É Então assim As pessoas As vezes começa A fazer um determinado Treinamento Ela vai Desenvolve 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 E as vezes O treinador dela Ta até Sabe Dando muita raça Né Tipo a pessoa Ta desenvolvendo Aí de repente A pessoa some Assim Inexplicavelmente Aí você vai ver O motivo Sei lá Pode ter motivos Diversos Aí Ela some Aí as vezes Quebra toda A rotina Né Então as vezes Muitos talentos Muitas pessoas Se perdem Porque não deu sequência Só isso Se a pessoa Der sequência Seja na arte marcial Seja no xadrez Seja sei lá Em outros esportes Ela vai chegar A algum lugar Eu não sei aonde Ela vai chegar Esse aqui é bispo Toma C3 Que interessante Entendeu Tudo é sequência Se a pessoa Der sequência Música A pessoa Começa Sei lá A estudar música Se ela der sequência E tiver uma rotina De treinamento Ela Uma hora ou outra Se torna Um músculo De categoria Entendeu Eu já fiz Umas aulas Umas aulas De teclado Não dei sequência Dama F5 Né E a 4 Música O Ferrari Recebeu a última Rede do CRI Que eu sei Eu tô sabendo Essa história Massa, né Eu seria um bom Professor De arte marcial Eu já dei aula De Assim Como professor Substituto De arte marcial De taekwondo Na verdade Foi de defesa pessoal E de taekwondo Mas Eu prefiro Focar no xadrez Hoje em dia Assim Olha Esse mate Aqui é um mate Famoso Só que geralmente Ele acontece De cores invertidas É o mate Da escandinava Olha que bacana Olha esse mate Esse é um mate Famoso É exatamente A questão Do Do foco Entendeu Então assim A pessoa Vamos supor Vai Vamos pegar Qualquer área A pessoa É Sei lá Não vou nem Falar Do futebol Porque o futebol Fica muito É Muito Manja Opa Pera aí Deixa eu só pensar H4 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 Me parece Ser jogado Olha que interessante Ameacei Dama G3 E dama H1 Como é que defende Os dois Ameacei Duplo mate E ainda E ainda se Tomar o peão E ainda se tomar o peão Dama H2 Interessante Mas igual eu falei Vamos supor A pessoa Sei lá Quer jogar vôlei Vamos supor Que a pessoa Quer jogar vôlei Aí ela Desde Desde sempre Ela tem talento Pro vôlei Ou simplesmente Ela gosta muito De vôlei Sabe Joga vôlei Desde criança Beleza Se ela Fizer uma Participar de uma Escolinha de vôlei Alguma coisa assim Começar Frequentar e tal Ela vai desenvolver Só que assim Aí vai chegar Numa idade Crítica E possivelmente Ela vai atingir Um certo nível E E daí Ela pode até Começar Tipo assim Fazer teste Em equipes Eu sei disso Que uma prima minha Ela chegou A jogar Profissionalmente Vôlei Só que ela Largou Infelizmente Mas ela 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 foi Treinava 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 Gostava de vôlei Desde criança Aí Só que assim Por algum motivo Ela não quis Dar sequência E daí Ela Ela estava até Jogando já No time Profissional Disputava Tipo o campeonato Acho que era Para brasileiro Inclusive De vôlei Só que aí Acho que Sei lá Estava muito Não sei Algum problema Passou E ela Desistiu Não me lembro Qual era o time Que ela jogava Mas tipo Se ela não tivesse Existido De repente Estava E agora Sei lá Agora não Só alguns anos Atrás Estaria na seleção Brasileira E esse aqui E esse exercício 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 O negócio é não desistir E falando especificamente De xadrez É o seguinte Se você treinar Caramba Tá aparecendo Uns exercícios Aqui agora Durezas Que dureza Bem Isso aí Vou deixar vocês Me ajudarem Então Essa questão No caso Do xadrez Vai Independente Qual seja Sua idade Você quer melhorar No xadrez Primeiro Tente Montar Uma rotina De treinamento Uma meta De curto prazo Pelo menos E aí Você Você Concentrar Naquela sua meta De curto prazo Concentrar Naquela sua meta Joga as pretas Viu Nossa Rajado Ficou doido Aí Rajado Por exemplo É um exemplo De perseverança Ele não larga O osso Nem a pau Que perseverança Com aquele osso Defende o osso Dele Até a morte Esse não Larga o osso Literalmente O osso azul Ele tem uma paixão Pelo osso azul Rajado Não abandona O osso azul Nem na Nem na chuva Nem se Comer canivete Se a pessoa for treinamento Então assim Ah quero melhorar No xadrez Ok Primeira coisa Você quer melhorar Até quando Tipo assim Uma meta De curto prazo Qual nível Você quer Daqui um ano Daqui dois anos O que você espera Ah eu quero virar Mestre nacional Quero chegar no Rate 2000 Por exemplo Vai Supor Ah esquece a parte Do mestre nacional Que virou uma bagunça Hoje em dia Vai Vamos supor A pessoa quer Alcançar o Rate 2000 Beleza Certa resposta Quanto é que você tem 1800 Por exemplo Você sabe que você tem que subir Em dois anos 200 pontos É impossível Não É fácil Também não Aí você monta Uma rotina de treinamento Contrata de repente Um treinador Acompanha materiais Compra cursos Sei lá Aí tem troceta Compra livro E lê os livros Não adianta só ficar comprando E acumulando um monte de livro Aí Você nunca vai ler Aí é capivarada Pega um material desse aqui Que é um livro Só que é no formato digital E Se programa Para estudar Um pouquinho por dia Cara Às vezes você estudar xadrez Uma hora por dia Já dá um super resultado Ou então Você pode também Falar assim Ah não Eu estudo Sei lá Uma hora por dia E nos finais de semana Eu dou uma aumentada Na carga É que às vezes No final de semana A pessoa está mais tranquila E aí você repete Esse processo Sem desistir Sem desanimar Na primeira derrota Ah fui no campeonato Que me espancaram Vou largar o xadrez Aí não adianta Entende? Ah teve um dia ruim Que eu joguei E perdi todas Vou largar o xadrez Aí você não vai sair do lugar Entendeu? Não adianta Esse aqui é Cavalo h4 Ameaça mate Em g2 Peão toma Cavalo volta Mate Mate de torre Isso é bem louco Né? Problema bem estranho Esse Bem estranho Não é torre h3 Torre h3 Você não dá mate Em 3 não Só mate em 2 É o Elton Fabrício Falou uma coisa interessante Esporte de equipe É mais complicado Porque não depende Só de você Né? Mas ainda assim No esporte de equipe Eu não posso falar muito Porque eu não Não sou especialista Nisso Mas assim É uma coisa Que eu já parei Para pensar Esporte de equipe Se a pessoa treinar Individualmente Fizer os treinamentos Que ela tem que fazer Então sei lá No exemplo Da minha prima lá Que era jogador de vôlei Sei lá Profissional Se ela Ela teria que treinar O que? Saque, bloqueio Impulsão Condicionamento físico Se ela treinasse sozinha Não importa em qual equipe Ela tivesse Ela chegaria Ela ia chegar E desbancar as outras Se ela treinasse a mais Né? Sei lá Não tem aquela lenda Que o Pelé Ele ficava Depois do treinamento Não sei se isso é verdade Mas existe esse mito Que o Pelé Depois do treinamento Ele ficava treinando Não sei quantas faltas Pós treino Todo mundo foi embora lá Do Santos Para casa Sei lá Para o pagodinho deles lá Não sei o que eles iam fazer E o Pelé Está lá treinando Uma hora de bater falta Pô Aí o cara vai ser o melhor Naquilo mesmo Não tem como Então até do esporte Coletivo Se o cara Fizer um treinamento De verdade A pessoa joga basquete É um esporte coletivo Não sei se Acho que não é o Zico Não acho que essa história É É do Pelé Que eu saiba Não sei Deve ter outros Que fazem Por exemplo O cara joga basquete Aí ele está lá No time Semiprofissional Do estado dele Beleza Aí ele está querendo Chegar no time profissional É A única coisa Que ele tem que fazer É o seguinte Quantas horas Ele treina por dia Ele é semiprofissional Aí ele treina Sei lá Três horas por dia Então começa a treinar Cinco horas por dia Fica lá Duas horas a mais No treinamento O que um jogador De basquete Por exemplo Que eu saiba Eu tenho que fazer Arremessar A bola para a cesta Vai lá Fica duas horas Treinando arremesso Livre Tiro livre Fica lá Treinando duas horas A mais É Sexta de três Duvido Que esse cara Não vai progredir Absurdamente Com certeza Vai Eu não sei Qual nível O cara vai chegar Vamos aplicar Isso no xadrez Vai Vamos pegar assim É O cara está Treinando xadrez Beleza Num clube de xadrez Com Muitos outros Jogadores de xadrez Aí ele Sei lá Ele está querendo evoluir Beleza Aí ele nota Que no clube de xadrez Dele Todo mundo Faz Duas aulas Por semanas Coletivas Ok Beleza Sexta e sala Todo mundo treina Coletivamente Aí ele saca Que no clube de xadrez Dele Tem os outros dois Lá Que são mais desenvolvidos Que ainda estudam Uma hora por dia Beleza Ok Parabéns Aí ele quer superar Pelo menos essa turma Que eu mencionei O que ele tem que fazer Além de treinar Essa quantidade Por exemplo Em vez de treinar Uma hora por dia Treina duas horas por dia Dois anos depois Três anos depois Ele vai ter passado O nível dessa galera É forçado Entendeu Então é Não tem segredo Essas coisas aí Ah Eu treino O O O Meu tio Raul de judô Ele falava Pra você ficar bom Num golpe de judô Você tem que treinar Aquele golpe Assim milhares de vezes Milhares Milhares mesmo Assim Tem que ser Muitas milhares De vezes lá Você vai treinar Uma determinada Projeção Do seu oponente Você vai ter que Treinar aquilo Na sua academia Pra você aplicar No campeonato Você tem que treinar Aquele mesmo golpe Sei lá Dez mil vezes Entende? Diz a lenda Não sei se é verdade Aquele chute Que o Anderson Silva Aplicou No Vitor Belfort No UFC Ele deu um chute De taekwondo Que chama Aptiagi É um chute básico Mas diz a lenda Não sei se é verdade Ele treinou Pra aquela luta Aquele chute Aquele movimento É Mais de cinco mil vezes Eu acho até pouco Inclusive Daria pra treinar mais É isso Deixa eu ver Esse aqui Esse aqui Tá com a cara De ser dama A2 Ah Dama A2 Cavalo captura Cavalo C2 Duplo cheque De bispo e de cavalo Então é isso Cada esporte Vai ter Sua necessidade De você repetir Certos movimentos E torná-los automático Quase que no reflexo No caso do xadrez Se você fizer Muitos exercícios De mate Por exemplo Eu treino Esse tipo de sacrifício De dama Dez mil vezes Claro que aparecer No torneio Pra mim Eu vou ver Em um segundo Eu não preciso Tem certos Ó Esse sacrifício Aqui Eu não preciso De gastar Vários Vários minutos Pra ver Isso aqui Já fiz esse exercício Esse tipo de exercício Várias vezes Certa resposta Então é É repetição Entendeu Ó Torre toma G2 Ó O famoso Deita a menina Então É Você treina isso Treina 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 Vai chegar uma hora Que você vai ver Por exemplo Um dama G3 Ameaça Dama H2 Captura Volta Você vai ver Esse padrão É pum Vai ter uma chave No seu cérebro Que vai ligar Automático Entendeu Só não vê Quem não fez A quantidade necessária Tudo é repetição Só tava conferindo Aqui em qual número Eu tô de exercício Neto treinava Muita falta Mas comia Muita hambúrguer Depois É Aí complica Né Aí tem que ver A parte De Condicionamento físico Né O Esporte De Esporte Físico Né No caso Xadrez Também Esporte Da Mente Mas assim Querendo ou não Você tem que ter Um físico Dia Né É Recomendável Tanto o cara Também fazer Um Sei lá No caso Do futebol É o cara Treina 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 Depois Vai no McDonald's E come Todos os hambúrgueres Que tiver Aí Complica Ele vai Ficar mais Feliz Mas vai ficar Mais gordinho Também Sacrifica A dama Faz outra Dama Cheque duplo De torre E dama Aí ó Damos Demos uma avançada Aqui Federal Ó Esses mates aí Demos uma avançada Federal Agora a gente Acabou os exercícios Que eram das pretas Agora a gente volta Nos exercícios De brancas Entende Deixa eu até ver Aqui uma coisa É Agora a gente volta Nos exercícios De brancas Tá Deixa eu ler Aqui um pouquinho Os comentários Vai Eu tenho lido Aqui Mas também Tenho focado Aqui A gente está No exercício 1471 Então nem na metade Do livro Mas é que É um negócio Tem que Portência e Paulo treinavam Mil cestas Por dia Estão hoje Na calçada Da fome E foram campeãs Mundiais Exatamente Joga basquete Você quer ser igual A Hortência e a Paula Então pelo menos No mínimo Faça isso aí Que elas fizeram Pode ser um caminho Ah o Neto Ele lutava Contra a balança Eu estou aprendendo Ferrari Vai ter blitz Hoje Pode ter sim Deixa eu ler O que mais Eu vou falar Anderson Silva Quebrou a perna De tanto chutar Tem esse lado também É Não Claro No caso Do esporte Você também Tem que ter cuidado Com os seus membros Sei lá Um esporte Que Acho que o pessoal Se lesiona muito Tanto que eles Até Tem que encerrar A carreira Muito cedo É o Muay Thai Treinamento De Muay Thai Alguns Aqueles Hardcore São brutais Você vai ver Atleta De Muay Thai Profissional Ele aposenta Com 30 anos Já está Aposentado Por que Se ele seguir Profissionalmente Se ele seguir Treinando Ele vai quebrar A perna Aí tem que Talvez faltou Uma gestão Melhor Do corpo Dele Só também Não exagerar Em certas Coisas Esporte físico Tem esse problema Da lesão O esporte Da mente Também Ele vai ter Problema De lesão No caso Seria Lesão Cerebral A pessoa Ficar Doida Sei lá Ela começar A não dormir Ficar só lá Estudando xadrez 24 horas E não dormir Vai pirar Também Então Também não pode Dando uma lidinha Aqui Tem muito Enxadrez Se é corintiano Vale a pena Estou quase Aposentando Com 32 Mas é De esporte Ou é Você está Ficando milionário Na sua área E aí você vai Aposentar Com menos 25 Lima Tem gente Que aposenta Com 30 Porque ficou Milionário Também Sei lá De qualquer área Um dia Desse Na final Do Tour Magnus O Carlsen Estava com lesão Ah eu vi Isso aí Ele tinha Feito algum Esporte No dia Aí lesionou Ele estava Ferrado Da coluna Ele não estava Conseguindo nem Sentar na cadeira Ele estava Jogando contra o Nakamura Ele ganhou Do Nakamura Se Magnus Até lesionado Ele é bom Né Impressionante Manteiga Aqui Pode se aposentar Se quiser Ah é Muay Thai Você Aí ó Então temos aí Um praticante De Muay Thai Não sei se é profissional Deve ser Talvez Pode falar Até Tem esportes Que as vezes Pode ser Dependendo do treinamento Que a pessoa Fizer Levar Uma exaustão Mais rápido Tipo Da parte física Eu me refiro Tem a área Que as vezes O corpo Também não aguenta Mas isso aí Também depende Muito do treinamento Que a pessoa Fizer Sei lá Deve ter Alguma forma De treinar Muay Thai Mais Tranquilo A Priscila Minha esposa Ela treinou Muay Thai Ela treinava light Né Pri Ela não gostava De machucar Ela fazia o treinamento Mas ela falou Que ela vivia Com a perna roxa Tadinha Não podia Ficar com as pernas De fora Achei bom isso Aí ó Priscila Minha esposa Ela já treinou Muay Thai Aí você chegou Em qual graduação? Amarelo, ponteira, branca Isso quer dizer o que? Amarelo, ponteira, branca Branca, amarelo Amarelo, amarelo Branca, amarelo Amarelo Você treinou Quanto tempo? Um ano Um ano? E progresso normal Esse aí? Ela estava indo bem Ela estava indo bem Aí você desistiu Perdemos um talento De Muay Thai Ela não queria machucar É, mas ela Ela não queria machucar Aí complica, né? Você vai estar numa luta E você não quer machucar Tipo Tem quando a gente Lesiona menos Porque tem muito uso De protetor Pode aplicar isso No Muay Thai Por que não? Treina lá com caneleira E Ah, o pessoal da sua academia Ó Essa é a palavra da minha esposa Na academia dela O pessoal não gostava De usar protetor Porque achava coisa de fracote É Aí quebra a perna depois E Fica lá Beleza Na hora da luta Luta mesmo Na hora da luta Luta mesmo Beleza Tá bom É raiz É Aí tudo bem Aí fica A critéria de cada um Aí fica de cada um A critéria Eu Pelo menos no caso Do Taekwondo Lá na academia Que eu Treinava Barra treino Porque eu tô morando em um monte de casos Lá a gente Pelo menos o nosso mestre Lá de Taekwondo Ele Priorizava A pessoa não se lesionava Mas se alguém quisesse treinar A raiz Ele deixava Tanto que Às vezes ele fazia umas lutas Lá de treino E falava Ó Vai sem protetor A pessoa ia se quisesse Obviamente Pra dar uma Mas assim Também a gente não treinava Pra arrancar a cabeça do outro não Assim Quando ia sem protetor Aí é quem quer Era o treinamento de competição Então assim Essa questão da arte marcial É tudo você Escolher Se você quer Se arriscar um pouco mais ou menos No caso do xabrez O único risco Que você tem que ter cuidado É de não Pirar muito Em sei lá Ficar sem dormir Se alimentar mal A pessoa Sei lá Começar A ficar Ah Quero estudar um determinado livro Aí ela vai Ou um conjunto de livros Ela acaba totalmente com a vida social dela Pra terminar aqueles livros E tal E faz isso por anos e anos Aí também não adianta Aí pira Pira Os jogadores de todos os tempos Ele é super sociável Olha o marketing que ele já fez As paróvia Inclusive Ele Ele era Assim Ele até Conseguia Ele foi um dos primeiros A expandir o xadrez Para as outras áreas Assim Tipo Área até de Os negócios Do mundo dos negócios Já o Fischer Infelizmente Não conseguiu muito Isso aí Administrar essa questão É que pirou mesmo Infelizmente Mas tudo bem Uma aluna que acompanha Como responsável da escola Ela tinha duas cirurgias no joelho Lutava em taekwondo É assim O esporte físico Tem esse problema Você pode se lesionar Eu já me lesionei No meu pé Teve uma vez que O peito do pé Eu dei um chute Eu não lembro Acho que pegou no cotovelo Da pessoa Bem aqui Nessa parte aqui O meu pé Pegou Aí tipo Beleza Eu chutei Caí de dor no chão Porque tipo Parecia que eu tinha chutado A quina de uma parede Na hora eu pensei Que não era nada Eu pensei Ah Era só Não sei Tipo Ficou roxo e tal Ou Eu fiquei mancando Um tempasso E eu acho Se não me engano Na época Eu acho que eu fiz até Raio X Tinha trincado Acho que até está trincado Até hoje Eu não sei se regenera Isso aí É trincado Mas assim Agora está de boa Se eu quiser chutar uns cotovelos Eu consigo Até isso Infelizmente Você ficou com o pé roxo 20 dias Ah A Priscila também já treinou Taekwondo Você chegou aí Qual fase Na Taekwondo Verde Faz então um puncie aí Que é Gukisadjan Que é Gukisadjan Faz aí Só tem o começo Não Você fez verde Verde na verdade É Tegukisandjan Fazer Tegukisandjan Isso Tegukisandjan Passou um momento histórico Ele está muito pirado Por causa da Guerra Fria Mas sei lá Se fosse uma pessoa Digamos Normal Assim Será que ela ia entrar Naquela Ah O Spassk Por que o Spassk Não entrou na pilha Eu acho que é muito dele mesmo E esse aqui Eu estou querendo fazer Dama Só que afoga Não afoga Afoga E se eu fizer Torre Mas pra que Ah Faz cavalo Deixa eu ver se eu vou conseguir Fazer cavalo Oh Por que que está Nesse sempre dama Ah Estaria errado também Estaria errado Quando eu erro Ele mostra Mas eu tenho que tirar Esse sempre dama Mas tudo bem Não é toda hora Que faz o problema Joguei de goleiro Um torneio Estou vendo a joelhar Na boca Não escartei Juro Rapaz Complicado Damascenos Na área Damascenos Mas enfim A gente falou bastante Aqui em questão De treinamento Nossa Estão uns problemas Cabulosos Agora Dama G8 Ameaça Dama aqui Se torre Toma Bispo Toma Se tirar a torre O pinho Avança Mate Dama G8 Errei Oh capivara É B4 Que mula Que eu sou Ah pera aí Esse problema Tá louco Aqui Deu erro Aqui Pera aí Deu bug Aqui Era B4 Mate em 2 Bugou aqui O negócio Pera aí Esse aqui Era acabado D5 Feitoma E dama C6 Tá Esse aqui É dama G8 E B4 Mate Hibispo E a dama cobra A2 Capivara Capivara Ah caiu não Ah caiu não Redondinho Redondinho Aqui É justo Deixa eu fazer Aqui no modo Puzzle Rush Puzzle Rush Torre C3 E cavalo A3 E cavalo A3 Imparable Não Ah mas aí tem Bispo G5 Torre G7 Torre G7 Vamos ver Se eu jogar Torre G7 Por que que eu não consigo Não consigo fazer Certo Se eu jogar Torre G7 Ele vai tirar O Bispo Para onde Só tem lance Bispo Bispo C1 Torre B8 Mate Bispo E3 Cavalo Toma E3 Mate Bispo F4 Torre F2 Mate Bispo G5 Cavalo G3 Mate Bispo H6 É esse aqui mesmo Ah esse eu esqueci Mas tudo bem É que quando não tampa Diagonal Eu dou mate Assim Esse aqui é mate Em 2 Nossa Tá vindo uns mate Em 2 difíceis Agora Ou será que a energia Cerebral já acabou Também né Ele tá fazendo Dama Ah Dama C3 Se ele Errei Ai É que ele Ah Como que eu errei Ah não Aqui ele Tá falando Que Dama C3 Tá certo Esse problema Também é Idiota Tem hora O meu lance Tá correto Só que ele Tá dando Que Aquele tipo Tá programado Pra ter uma Resposta Tá mal feito Nisso aqui Aí agora Torre F3 Mas o meu lance Ganha também Aí bugou aqui o negócio Mostrar Dama C3 Bem Se ele tirar O cavalo Pra qualquer lugar Aqui Sei lá Que não faça muito perigo Eu jogo Torre F3 Não quer saber Eu errei mesmo Tem cavalo D4 Errei Como é que eu dou Matinho Aqui Tá errado Tá certo O chess base Não tá errado O chess base Nunca era Torre F3 Errei Eu ainda querendo Corrigir o chess base Aqui Falando que o chess base É capivar Eu que fui capivar Agora Tá bom Né Deu que Você é capivara Rapaz Detesto errar Esses Toda a vida Nossa Tá muito difícil Aqui Ou é o que Talvez também pode ser O fato Que eu já tô cansado De fazer exercício Também Vai ser meio difícil Chegar no 1500 Com o cérebro Já cansado Pode ser Bom que eu Tenho várias Desculpas Também Marcadas Sou o rei Das desculpas Ah Tô errando Exercício Porque eu cansei Pode ser Vai que eu Cansei mesmo Eu tô De desculpinha Pode ser Isso aqui Não vou conseguir Chegar no 1500 Aqui agora Tô realmente Cansado Não Cansado assim De fazer exercício Uma hora O cérebro Canso De fazer Ou de repente Aumentou a dificuldade Dos exercícios Aqui É mate em dois Mas tá osso Aqui Acho que eu vou Chegar no 1480 Esse aqui É o 1476 Vou fazer mais Quatro E deu Por hoje A meta De 1500 Muito ousada Eu tô travando Aqui na primeira Jogada Falaram Dama E7 Dama G1 Não sei se são Essas jogadas Que vocês estão Propondo Que dureza Nossa Tá difícil Aqui Deixa eu Tentar Provavelmente Resolver Esse aqui Que problema Tabuloso Mate em dois Lembrando Que Não é Dama G1 Que rei H4 Que dureza E qual Que é o mate Concentrado Força Da manteiga Vem a mim Eu tô pensando Uma jogada Absurda Aqui Dama C1 Não É Dama C1 Olha que difícil Velho Dama F2 Dama F2 G5 G5 E é o G5 Eu até errei G5 Caramba Eu já tentei Todos os lances De damas Aqui Torre E3 EH4 Dama D4 Dama D4 Dama D2 Ó O computador Já me deu A dica Ele marcou A dama Sozinha É lance De dama Não gosto Muito Quando ele Me dá Dica Não Mas Tá Dama D4 Alguém Falou Dama D4 Duas exclamações Reis G5 Nossa Eu devo Tá Panguando Aqui Deve Ter Alguma Coisa Muito Óbvia Que eu Não Tô Vendo O lance É de Dama O Chess Baze Já Falou Vamos Usar Aqui Todo Ki Fazer A Dink Dama Aqui Medê Toda Força Habitantes Da Pra matar Esse exercício Dureza Lance De dama E troceta Os lances De dama Não ajudou Muito Essa dica Dama C8 Rei G5 What's The Mate Oh Não É Possível Eu tenho Dama Torre Bispo E o rei Do cá Tá em G4 Caramba Deve Ser Dama D4 Mas aí Rei G5 Qual É o Mate Em 1 Aí depois Você jogou Dama D4 Rei G5 Qual Que É o Mate Em 1 Que Dureza Rapaz Eu acho Que esse Vai ser O último Exercício De hoje Depois Eu vou Jogar Uns Blitz Que Dureza Que Dureza Dama D4 Rei G5 Torre G3 Rei F5 O rei Escapa Na casa F5 Dama D6 Ó Dama G1 Reh4 Torre F4 Não é Mate Reh3 Rei vai Pagar 3 Falaram Dama D6 E a Próxima Jogada Nossa Certa Resposta Valeu Pelo Follow De quem Valeu Pelo Follow Consagrado O M Cotcer Os O R Lucas Albro Felipe Davi Valeu Pelos Follow Aliás Quem ainda Não Deu Follow Clica No Coração Roxo Para Dar Aquela Moral E Bombar O xadrez Nacional Aumentar Os invasores De Milharal Tá Difícil Hein Dama E7 E se Jogar G5 Por exemplo Qual é o Mais Eu Duro Tomo Tomo Drea Que Dureza Que Dureza Que Exercício Duríssimo Deus Dama E7 Torre F4 Depende De onde For Rei Tipo Dama E7 G5 F4 Cheque Duplo Rei G3 É Muito Importante Nesses Mates Em Dois Você Saber Qual É a Jogada Que O Preto Vai Fazer Então Você Tem Que Já Antever Qual Que É a Possível Defesa Do Adversário Para Você Não Errar Você Faz O Lance E Pensa Assim Ah Vou Dar Mate No Próximo É Lance De Dama Porque O ChessBase Deu A Dica Quando Ele Marca Peça É Lance De Dama Essa É Uma Dica Que Ele Dá Depois De Um Certo Tempo Aí Pode Ter Cinco Minutos Pensando Exercício Você Você Não Viu Dama G1 Re H5 Tu H3 Mate Tá Mas Dama G1 Joga G5 Ó Não Tô Louco Esquece Que Eu Falei É Cheque Dama G1 Re H4 Tô Tão Louco Eu Tô Até Esquecendo De Cheque Dama G1 Re H4 É O Preto O Preto Ele Tem As Defesas Com Peão De G6 Para G5 As Defesas Com Peão De H6 Para H5 E Alguns Poucos Lanços De Rei Tá Difícil Esse Rapaz Dama G1 Re F4 Torre F4 Não Faz Sentido Dama G1 Como Ele Vai Jogar Re F4 E Outra Dama G1 Re H4 Torre F4 Não É Mate Tem Re H3 Nossa Senhora Que Exercício Difícil Não É Possível Me Dê Sua Força Pega Azul Dama F5 P Toma Me Dê Sua Força Pega Azul Que Dureza Dama G1 Re H4 Torre F4 Não É Mate Re H3 Me Dê Sua Força Pega Azul Que Dureza Que Dureza Esse Exercício Como é que A dama Defende H3 E F4 Dama E3 Dama Escape F1 Dama E3 É É É Aleluia 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 Ufa Esse problema Aqui Tava quase Me Me Fazendo Perder o Tupete Pelo amor De Deus